Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês sejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo, mas antes já peço pra você deixar o seu like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, você tá no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos e se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês e se você não curte esse tema, não tem problema. Eu deixo passando cardzinhos durante o vídeo. É só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí, com certeza, você vai gostar, tá bom? Então, fica à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá pra mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje, trago pra vocês alguns perfumes que eu acho que valem muito a pena conhecer, tá? São perfumes que no mundo aí da perfumaria, das características que nós temos na perfumaria nacional, são diferenciados. A gente sabe que perfumes nacionais, a maioria das vezes, vem aí com uma tendência de outros perfumes que já existem, muitas vezes importados, né? Esses aqui não são diferentes. Tem um ou outro aqui que sim, tem alguma característica de algum importado. No entanto, eles são perfumes que você não encontra com tanta facilidade aí pelas casas. Então, pra vocês entenderem aí o que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo, vou dar um exemplo. Good Girl, por exemplo, você encontra em qualquer casa. Você tem lá no Boticário, você tem na Eudora, você tem na Jecti, tem em casa, tem mais de um, dois perfumes Good Girls, né? Então, não é esse tipo de perfume que você vai ver aqui. Eu vou trazer pra vocês alguns perfumes que tem nessas determinadas casas, mas você não encontra, assim, com tanta facilidade nas outras, tá bom? Então, é esse tipo de perfume que eu acho que vale muito a pena você conhecer. O primeiro que eu trago pra vocês foi um lançamento recente. Eu amei esse perfume na primeira borrifada. Então, preciso mostrar pra vocês da Dona Avon e Mari Queen. Gente, que perfume espetáculo. Eu amei esse perfume. Nessa linha e Mari, o meu preferido era o Eclipse. Mas depois desse lançamento, pronto, esse aqui já pegou o posto. É o meu preferido. Ele me lembrou perfume importado? É, posso dizer pra vocês que me remeteu a um. Mas dizer que é parecido, que a fragrância é igual, não é, tá? Mas sim, quando eu senti, me remeteu a um importado que eu vou falar pra vocês. Esse é um perfume que eu sinto nele uma construção chiprada, moderna, tá? Então, ele tem uma saída com frutinha ali, que no caso é amora. Depois, ele tem um floral rosado atalcado. E no fundo, aquele patchouli esperto, mas bem equilibrado, tá? Ele não é um perfume pesado. Pensa aí na construção do Luna. A fragrância não é a mesma, tá, gente? Mas pensa na construção do Luna. Uma saída frutadinha, um floral fresquinho ali, leve rosado. E no fundo, aquele patchouli bem leve, bem equilibrado. É mais ou menos o que aconteceu nesse perfume. Só que aqui é uma outra fragrância. Então, tem outro cheirinho. Não é o mesmo cheirinho do Luna, tá? É só pra vocês entenderem essa construção mais chiprada que ele tem, né? Um chipre moderno, porque ele tem essa saída frutadinha, né? Então, não é igual chipre tradicional, que sai com aquela pegada mais cítrica e depois bem patchouli. Aqui não, tudo bem moderno, bem trabalhadinho. Tem um ótimo custo-benefício, porque é uma fragrância barata, tá? Então, você não vai gastar muito. Ele é muito versátil. Você consegue transitar muito bem entre ocasiões, entre temperaturas. Então, é muito versátil. Você pode usar tanto pra ir num shopping, pra ir pro trabalho, como pra ir pra uma reunião importante. Ah, vou pra um lugar mais formal, uma formatura dá também, porque ele traz elegância com esse floral atalcado. Traz modernidade com essa saída mais frutadinha. Enfim, ele é um perfume assim que me encantou mesmo. Aqui, gente, não é uma resenha, tá? Eu tô trazendo, vou trazer alguns outros. Então, não vou falar só dele. Mas tem resenha específica dele. Então, se você quiser assistir, lá eu falo das notas, falo também do desempenho. Então, se você quiser assistir, só colocar a cada nariz uma sentença, o nome do perfume, no caso de Marie Queen, e aí vocês vão encontrar. E os outros funcionam da mesma forma, tá? Então, é um perfume, gente, que me encantou realmente. Achei, assim, incrível. A dona Avon está de parabéns. E ele me lembrou um pouquinho o perfume La Petite Rob Noir. O perfume La Petite Rob Noir, Marrope Cocktail, aquele que sai com um pouquinho de cereja e depois fica um floral rosado atalcadinho e tal, me lembrou um pouco. São iguais? Não, porque lá nós temos a cereja, aqui nós temos a mora, aqui eu tenho o patchouli. Lá eu não sinto muito o patchouli. Aquele lá é mais um floral frutado e esse aqui tem essa construção chiprada. Então, eles não são iguais, mas sim, um me remeteu ao outro e eu gostei. Eu amo o La Petite e me apaixonei por esse aqui, então acho, assim, que vale muito, muito a pena conhecer. Pra você que ama Avon, ainda não conhece esse perfume, conheça, porque ele realmente é uma delícia, tá? Então, o primeiro que eu trago pra vocês aí é Imari Queen, da dona Avon. O segundo que eu vou trazer é um perfume da Eudora. E esse perfume, gente, é um perfume, assim, que me remeteu a uma linha de outra casa, mas ele não é exatamente igual, tá? É um perfume que vem aí floral, amadeirado, porque ele tem a base amadeirada, ele tem algo especiado nele também. Então, é um perfume diferenciado que é o Magnifique Audaz. Esse perfume que vem aí audacioso, né? Então, ele traz as flores magníficas, né? Que é formado por jasmin, rosa e magnólia, que os Magnifique trazem nessas flores. E esse aqui vem com a parte amadeirada bem evidente, que seria o patchouli junto com o sândalo, tá? Mas não é só isso. Ele também tem um toque especiado, tem esse lado oriental, sabe? É um flor oriental amadeirado, eu diria. É um perfume bem diferente, eu gosto bastante, muito intenso. É um perfume intenso e ele me lembrou um pouco a família dos lunas, mas ele não é igual aos lunas. Mas me lembrou um pouco, principalmente o luna confiante, tá? Que é um pouco mais puxadinho no patchouli, tá? Então, esse aqui me lembrou um pouquinho, mas eles são diferentes. É um perfumão, gente. Um perfume que tem aí uma durabilidade na pele muito grande. Um perfume que eu acho perfeito pra outono, sabe? Aquela temperatura que não tá tão frio, mas também não tá calor. Eu acho perfeito e é um perfume incrível. Eu fiz um vídeo pra vocês mostrando alguns combinhos, né? Que viravam bombinhas e tal, usados junto. E esse aqui eu não levei pro vídeo, mas esse aqui é um perfume que quando usado com hidratante dele, que é aquele também de potinho, né? É um potinho de plástico que a Eudora tem, mas é forte aquele hidratante, gente. Super, super perfumado. Usado com hidratante, meu Deus, vira uma bombinha, fica o dia inteiro na sua pele. É um perfumão, tá? Então, pra quem curte perfumões aí, e ele não é igual a nenhum. Então, é interessante. Apesar de achar que ele poderia estar numa linha luna da vida, ele não é a mesma coisa, tá? São perfumes diferentes. Ele não é tão atalcado como é o Luna. Então, ele é diferente do Luna, tá? Mas ele tem aquele patchouli mais evidente. Então, você tem que gostar desses perfumes um pouco mais potentes, um pouco mais pesadinhos, tá? É uma delícia. Então, magnifique audaz pra vocês aí. Maravilhoso, tá? Da Dona Eudora. Acho que vale também muito a pena conhecer, se você ainda não conhece. Outro perfume que eu trago pra vocês, dessa vez, é da Casa Boticário, né? A mãezinha ali da Eudora. Esse é um perfume, gente, que algumas pessoas comparam com um perfume aí que é muito conhecido, que tem em todo lugar, tá? Virou, assim, um pouco comum, né? Mas, pra mim, ele é diferente. Então, aqui, eu vou falar da minha sensação com esse perfume. Esse perfume, na minha pele, a forma como ele fica na minha pele, é diferente desse importado que o pessoal compara a ele. Então, por isso, pra mim, ele é um perfume diferente, tá? Então, respeitando as pessoas que sentem esse perfume da mesma forma como o importado, eu acho diferente. Então, vou trazer pra vocês as minhas percepções desse perfume. Que é o perfume Botica 214 Fis de Paradise. Gente, esse perfume, na minha pele, não fica parecido com o Edole. Não fica, tá? Eu tenho um vídeo aí que eu fiz dos meus perfumes que lembram o Edole. E eu trouxe todos os perfumes que eu acho que lembra o Edole. E fui falando qual eu achava mais parecido, até o que eu achava menos parecido. Esse aqui é o menos parecido. Na minha pele, ele não lembra o Edole. Ele tem pele, ele tem rosa. Ah, então é o Edole. Não fica igual. Ele tem pra alineio. Pra alineio, aparece demais na minha pele, tá? Ele tem a saída frutada, já muito doce na minha pele. E na parte floral, ele traz algo meio esverdeado. Ele tem um tom verde na minha pele, como se tivesse folha, algum mato, sabe? Essa sensação não é erva. Não sinto erva nele. Mas eu sinto uma pegada de folha. Então, ele fica muito diferente na minha pele do que fica o Edole, tá? O Edole, eu tenho o Edole. O Edole na minha pele é pera rosa, assim, muito evidente. Um perfume muito elegante. Esse daqui, não. Ele tem algo que me transporta pra essas ilhas paradisíacas. Como diz o próprio nome, Fiji Paradis. Me lembra as ilhas Fiji mesmo, sabe? Aquela pegada meio... Aquelas águas verdinhas, aquela coisa assim. É isso que eu sinto com esse perfume. Parece que eu tô lá. E ele não é o Edole na minha pele. Ele realmente fica diferente. As notas que aparecem são outras notas. Não é a pera, não é aquele mesmo floral. Porque aqui eu tenho um floral... Eu sinto a rosa, mas eu sinto ela meia verde. Junto com nota verde e doce, por causa do Pralinê. Então, são diferentes. Algumas pessoas falam que fica igualzinho o Ilha Completa. Na minha pele, também fica diferente do Ilha Completa. O Ilha Completa, na minha pele, gente, fica com nota aquosa. Eu não gosto de nota aquosa. O Ilha Completa não é um perfume que eu recompraria, tá? Porque ele me incomodou. A nota aquosa dele me incomodou com o tempo do uso. Na primeira vez que eu usei, não senti esse incômodo. Eu senti a nota aquosa, mas não o incômodo. Depois ele foi me incomodando. Então, hoje eu não recompraria. Já esse, não. Esse eu não sinto nota aquosa. Eu sinto nota verde. E esse, sim, eu recompraria. Ele é uma delícia, tá? Só que ele é adocicado. Não pense que ele é... O Ilha Completa é sem doce. Pra mim, na minha opinião, sem doce. Esse aqui, não. Esse aqui tem dulçor, tá? O Ilha Completa também, o pessoal compara com o Idoli. Eu também não acho tão parecido, mas é mais parecido do que esse, tá? Então, Fiji Paradise aí, Botica 214. Acho que vale muito a pena pra quem quiser conhecer um perfume que é um pouco diferente. E se ficar na sua pele da forma como ele fica na minha, Você vai ver que ele vai ser diferente do Idoli aí. Que já virou um perfume um pouco mais comum, tá bom? Fiji Paradise aí pra vocês. Da Casa do Boticário. Acho que vale muito a pena conhecer. O próximo que eu trago pra vocês é um da Jequiti. Gente, esse perfume, quando eu fui comprar, eu nem sabia que ele tinha sido lançado. Aí eu fui lá na loja, vi lá que ele tava lá dando sopa e peguei. E foi uma grata surpresa. Porque é um perfume que lembra também o importado, mas nem uma outra casa tem. Só tem por aqui mesmo. Que é o Desirelegance. Desirelegance que lembra bastante o Very Good Girl Glam, tá gente? Aquele perfume com rosas. Ele tem uma saída frutada, ele tem muita rosa e ele é adocicado. Porque ele tem baunilha também. Então, você sente muito a presença do Good Girl, do Very Good Girl Glam. Não é o Good Girl, pelo amor de Deus, não é. Very Good Girl Glam. Acho mais parecido com o Glam do que com o Very Good Girl. Porque o Very Good Girl tem muita groselha. Então, ele é muito mais doce. E esse aqui não, tá? Esse aqui ele vem mais leve no dulçor. Traz as rosas da forma como os outros dois trazem. Mas aqui tá tudo mais leve. Então, pra mim lembrou um pouco mais o Glam do que o Very Good Girl, tá? Achei esse perfume delicioso. Também tem resenha dele aqui pra quem quiser ver. É um perfume também que não custa muito caro. Então, quando sair as promoções lá da Jequiti, vocês podem aproveitar. Não sei, eu acho que esse daqui não tem miniatura. Porque a Jequiti, o legal da Jequiti é que tem bastante miniatura lá. E você pode comprar e conhecer. Mas eu acho que a linha Desiré não tem miniaturas, infelizmente, tá? Mas esse perfume é um perfume delícia. Se você gosta do estilo do Very Good Girl ou do Very Good Girl Blanc, você vai gostar desse perfume aqui, tá? Então, fica a dica pra você conhecer. Porque você não vai encontrar nas outras casas. Você vai ter esse perfume lá na Jequiti. Pelo menos por enquanto. Porque aí a perfumaria vai lançando e vai vindo outros perfumes aí parecidos. Mas, por enquanto, é esse aqui o que lembra o Very Good Girl e ele é uma delícia, tá? Então, tem Desirélegância aí pra vocês também. Como um perfume que não é muito copiado e vale a pena conhecer. O próximo que eu vou trazer pra vocês é um perfume da We Pink. Vocês sabem que a We Pink faz perfumes inspirados. Então, nós sempre temos aí um inspirador importado nesse perfume. Mas, assim como eu falei dos outros aí, né? Do que... Do... Da Jequiti, que parece o Very Good Girl. E do... Dos outros que eu fui fazendo algumas comparações com perfume importado. Esse aqui, ele também não tem em toda loja. Ele, apesar de ser um perfume inspirado em perfume importado, ele não tem em todos os lugares. Então, você vai achar lá na We Pink, mas você não vai achar na Jequiti, você não vai achar no Boticário. Pelo menos, por enquanto. Não sei amanhã, né? Na data do vídeo, eu não tenho conhecimento. Mas, depois, pode ser que apareça. Então, da We Pink pra vocês, o One Touch, o Army. Esse perfume é bem diferenciado e, pra mim, ele lembra um cadinho Hipnotic Poison. Na minha pele, ele lembrou bastante. Mas, o pessoal fala que ele lembra muito o Scandal Le Parfum. Gente, não tem nada a ver com o Scandal, tá? O Scandal é outro perfume. O Le Parfum, ele é outro perfume diferente. Eu não tenho o Le Parfum. Então, assim, eu consegui fazer uma relação desse perfume aqui com o Hipnotic Poison. Que é um perfume que eu já conheço a fragrância. Então, eu tenho mais familiaridade. Lembrou demais. Algumas meninas que têm o Scandal Le Parfum, dizem que ficou bem parecido com o Scandal. Então, ele tem alguma coisa dos dois, com certeza, tá? E é um perfume que eu não encontro aí nas outras casas. Ah, Sandra, mas o Hipnotic Poison é um perfume já antigo, tem. Mas, não tem lá no Boticário, não tem na Natura. Então, assim, são perfumes... O Le Parfum é mais novo. Então, é um perfume aí que você também não vai encontrar a expressão. Por isso que eu acho que vale a pena conhecer o One Touch, o Army. É um perfume abaunilhado, incensado. Gente, ele é diferente. É sério. Ele é um perfume diferente. Pra quem gosta dessa baunilha incensada, vai amar esse perfume. Um perfume noturno pra você andar aí no inverno, sensualizar. Ele é delicioso. Eu sou apaixonada por esse perfume, gente. Acho que vale super a pena conhecer, tá? Na We Pink, o legal é comprar na época das promoções. Então, por exemplo, é live, você pode adquirir. Se você não quer apostar no perfume, porque o perfume é um pouco mais caro, você pode ir de Body Splash. Porque o Body Splash tem o mesmo cheiro, só um pouquinho mais fraco. A quantidade de essência é menor, mas o cheiro é o mesmo, tá? Então, você pode tentar conhecer o Body Splash pra depois conhecer o perfume. Body Splash, em época de live, gente, é em torno de 30 reais, tá? Então, compensa bastante. E todos os perfumes da We Pink tem Body Splash. Então, você vai conhecer tranquilamente, tá? One Touch Warme, pra mim, assim, é delicioso, divino. E eu acho que das casas nacionais, a We Pink saiu na frente, tá? Maravilhoso aí. Lembrando o Scandal Le Paffin, que é um perfume novo, tá? Então, tá aí o One Touch Warme da We Pink. Acho que vale bastante a pena conhecer. O próximo que eu vou trazer pra vocês, um perfume da Rinodé. Rinodé, vocês sabem que, assim como a dona We Pink, também gosta de fazer perfumes aí com algumas inspirações, né? Então, essas casas, elas põem, às vezes, ali uma pitadinha diferente nos seus perfumes, mas sempre tem a inspiração e esse inspirador é sempre um perfume importado. E a Rinodé trouxe esse perfume há um tempo atrás e quando eu fiz a resenha dele, eu não conhecia um perfume importado que hoje eu conheço. E eu não achei semelhança com nenhum outro perfume. Ele é diferenciado, ele é um perfume diferente, ele tem, assim, um cheirinho diferente, né? E depois que eu conheci esse importado, que eu falei, gente, algo nesse perfume da Rinodé me leva a esse perfume importado. No entanto, eles não são iguais, tá? Que é o Ela Aurora. Vale muito a pena conhecer, gente. Um perfume diferente, ele tem algumas notas diferenciadas. É um perfume que, na minha pele, ele fica talcado, ele chega a ficar até um teco emborrachadinho, mas ele é um perfume solar, né? Ele é um perfume, assim, aquele perfume floral cremoso. Ele tem orquídea chocolate. Algumas pessoas falaram que ele tem chocolate na sua pirâmide. Eu não vi chocolate, eu vi orquídea chocolate. Então, assim, não vi chocolate e não sinto chocolate. Ele é adocicado, mas o que eu sinto nele é um dulçor ali, abanilhado, uma coisa abanilhada, tá? Um perfume bem diferente, que eu não tinha, assim, conhecimento de algum importado que me lembrasse. Depois, eu adquiri o Olimpia Solar e me veio essa familiaridade aí na cabeça. É igual? Não. São idênticos? Não. Se você tem um, você não precisa ter o outro? Não. Mas eles lembram, tá? Então, se você gosta de um, possivelmente você vai gostar do outro, porque eles têm essa mesma pegadinha. Então, é um perfume cremoso, é um perfume aberto, solar. Mas esse aqui, ele tem um toque de dulçor, tá? Ele é um perfume macio. Sabe aquele perfume macio, assim, aveludado? Eu sinto isso nesse perfume. E acho que ele é um perfume pra você usar aí de uma forma bem versátil também. Porém, em dias muito, muito quentes, pode ser que enjoe um pouco, porque eu acho ele adocicado. Então, pode ser que enjoe um pouquinho. Mas esse perfume, gente, ele é diferente, tá? Então, acho que compensa bastante você conhecer, tá? Porque ele é diferente. Ai, gente, é uma delícia. Se você gosta do estilo do Olympia Solar, dizem que também o Nina Soleil tem a mesma pegada. Eu não tenho Nina Soleil, tá, gente? Até queria, porque eu acho aquele frasco amarelo lindíssimo. Mas aí, dizem que lembra alguma coisa do Olympia Solar, não tenho certeza, mas esse aqui tem alguma coisinha ali do Olympia Solar. Então, se você gosta, você vai gostar desse. Mas eles não são iguais e eu não sinto essa fragrância aí nas outras casas. Por isso, acho que vale bastante a pena conhecer. Ela, a Aurora, da Rinodê. Lá na Rinodê, eu sempre pego os meus perfumes com o André, tá? Eu compro com desconto. E se vocês quiserem, também, ele dará desconto pra vocês. Está na descrição do vídeo os contatos dele, tá bom? Então, ela, a Aurora. Muito bem. E o último que eu trago pra vocês é um perfume que acho que vale muito a pena conhecer. É um perfume um pouco mais fácil, porque ele é da Natura. Então, acho que ele é um pouco mais fácil de ser conhecido. Mas é um perfume que me encantou. E eu trago ele nesse vídeo. Ele não é lançamento, mas eu trago ele nesse vídeo. Porque, realmente, gente, que apaixonante. Eu amo esse perfume. Ele, quando foi lançado, assim, eu tinha vários outros, assim, preferidos na casa, né? Ah, um monte. Esse aqui pegou o elevador e foi lá pro topo. Não passou o Unatisan, mas ele tá do lado, tá, gente? Então, hoje, eu tenho dois perfumes que eu nunca ficaria sem da Natura. Que é o Unatisan, que eu, assim, sempre falo pra vocês. E esse aqui, que é o Essencial Ato. Gente, é uma fragrância que eu não vejo por aí nas outras casas, tá? Aliás, eu nem sei em que importado ele foi inspirado, se é que foi. Porque esse perfume, pra mim, é um encanto. Ele é um encanto de perfume. Ele é um perfume potente, tá, gente? Potente. Não é perfume bobo, não. Só que ele também é versátil. Ele é floral na minha pele. Floral. Algumas pessoas disseram, ah, ficou muito amadeirado. Na minha pele, não. Floral. Um floralzão de respeito, afiado. É um floral que aparece, não é bobinho, não, tá? Não é floral fresco, floral bobo. É um perfume incrível. Que, assim, bota muitos importados aí no chinelo, tá, gente? Pelo menos na minha opinião. Tem importado que não chega nem perto desse perfume aqui. Porque eu amo essa fragrância, então, pra mim, né, ele tá, assim, acima de alguns aí, de vários, inclusive. Algumas pessoas, eu ouço falar, ah, só perfume importado, que é maravilhoso. Não, gente, você precisa conhecer a perfumaria nacional também, tá? Porque, tá, não são todos bons? Claro, não são, obviamente. Não existe unanimidade. Mas tem perfumes que realmente compensa demais você conhecer. Esse perfume, ele gruda na minha pele, ele gruda na alma, ele gruda no osso. Ele não sai da roupa. Pode lavar, pois, lá de volta do guarda-roupa, ele vai tá cheirando, tá? Então, realmente, é um perfume encantador na fragrância, no desempenho. Eu amo esse perfume e não acho essa fragrância parecida com nenhum outro, tá? Ainda tô pra conhecer o perfume parecido com esse aqui. Então, por isso, eu acho que todo mundo devia conhecer, pelo menos pra dizer, ah, eu conheci. Não gostei, mas eu conheci. Ou gostei. Então, realmente, você precisa conhecer, tá? Porque ele é incrível, essencial ato aí, maravilhoso, da casa natura pra vocês, tá bom? Então, gente, olha, foram esses que eu trouxe pra esse vídeo, né? Que eu escolhi pra trazer pra esse vídeo. Eu espero, realmente, que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. E deixa aí nos comentários se você conhece alguma dessas fragrâncias, se você gosta, se você acha que lembra algum outro importado, alguma coisa. Deixa aí a sua opinião, tá? Eu quero saber. E do mais, eu agradeço a companhia até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.